Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final Onde não coloquei Não entre em desescrevo Enxugue as suas traves Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar E descansar Quem te prometeu garante E descansar Esse mal não é pra pôr o ti E descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória E só precisa descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final Onde não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas traves Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar E descansar Quem te prometeu garante Descansar Esse mal não é pra pôr o ti E descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Já tenho a sua vitória E só precisa descansar Já tenho a sua vitória E só precisa descansar E só precisa descansar Assim você precisa descansar E a sua vitória E depois vem a sua vitória 상